A baixa umidade do ar, característica nesta época do ano, pode trazer diversos incômodos, tanto a pele como as mucosas internas do corpo, sofrendo com o tempo seco, propiciando surgimento de doenças e problemas respiratórios. E o que fazer? É importante a hidratação, a hidratação do corpo, tanto por dentro quanto por fora. É muito líquido, muita água, água de coco também ajuda. E além de usar cremes, não precisa ser cremes caros, mas é creme que hidrata, óleo na pele para ajudar a melhorar a transpiração. Usar protetor solar, todo o período é fundamental, mas nesse período de seca é mais importante ainda. Também neste período, os lábios de muita gente têm facilidade de surgir ferimentos. Além do líquido que você vai beber, isso também ajuda a hidratar, mas um batom de cacau, um hidratante labial também ajuda. Seria interessante ajudar a umedecer o ar, quem puder ter um umidificador, deixar o ambiente mais leve. Se não, uma toalha, molha uma toalha, coloca numa cadeira dentro do ambiente que vai estar, no quarto, na sala. Isso também ajuda a deixar o ambiente mais úmido, deixa o nariz mais leve para realizar as trocas gasosas. A doutora, desde o início da pandemia, trabalhou na linha de frente, em combate ao Covid-19. Recentemente, foi contaminada. Quando eu soube, deu positivo o meu exame, foi um susto, mas os meus sintomas foram bem, vias aéreas altas, bastante coriza, espirro. E não deixa de dar um medo, mas graças a Deus não fiquei grave, não cheguei a ter lesão e estamos aí. Foi muito importante o repouso e hidratação do organismo. Muito líquido, muita água, o Gatorade também ajuda bastante, porque você ajuda os eletrolitros do nosso corpo, as trocas também de eletros e íons do organismo, isso ajuda bastante. Obrigado, gente.